E olha aí fiel corintiano, o Antônio Oliveira já tá dando o primeiro treino aí com o elenco corintiano lá no CT Joaquim Grava Porém o Corinthians está tendo problemas aí em registrar o novo técnico do Timão O presidente do Cuiabá soltou o verbo e está cobrando o Corinthians aí para pagar a multa E disse que só vai liberar documentação quando o Corinthians pagar a multa aí cerca de 1 milhão e 40 mil reais fiel E também tem o acerto com o Mano Menezes, a Lili Nascimento vai contar pra gente aí o que falta para o Corinthians aí registrar o novo técnico E está disponível para comandar a equipe no domingo contra a portuguesa E tem muita mais informação, chegada de reforços, muitos bastidores Fica até o final pra você entender todos aí os bastidores da chegada do novo técnico do Timão Tá bom fiel? Mas antes da gente ver, deixa aquele like pra fortalecer o canal Se for novo por aqui, clica no botão aí embaixo e se inscreva agora Canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão E sem mais demora, vamos logo para as últimas notícias do Corinthians desta sexta-feira fiel A gente vem aqui pra São Paulo pra atualizar Corinthians Porque quando eu falo que tem que atualizar Corinthians, a gente não sabe o que vem Se é coisa boa ou coisa ruim Lili, qual a novidade do dia? Bem-vinda Valeu Mari, beijo pra você amigos do estúdio Fãs de Esporte Hoje tem um pouquinho de cada, coisa boa e coisa ruim, tá? Vamos começar com a chegada do técnico Antônio Oliveira Ele desembarcou em São Paulo na noite de ontem Juntamente com a comissão técnica e também com familiares Está agora aqui no CT Joaquim Grava Comandando o primeiro treino da equipe Isso não quer dizer que no domingo ele estará na beira do gramado ali da Neoquímica Arena No jogo diante da portuguesa, por quê? O Corinthians precisa resolver duas pendências A primeira delas, pagar a multa do Mano Menezes de mais de 9 milhões de reais Acontece que as negociações já estão em andamento O Mano até aceitaria parcelar em poucas vezes, tá? Esse valor, mas ele quer uma segurança jurídica De que a próxima parcela vai cair na conta dele Até por conta do histórico, né? De pagamentos aqui do Corinthians Então ele está exigindo isso Eles estão tentando entrar em um acordo Aí sim o Corinthians vai poder inscrever o técnico Antônio Oliveira Ah, mas se acertar então o valor com o Mano Vai poder inscrever o Antônio Oliveira? Ainda não Porque o Corinthians precisa também pagar a multa ao Cuiabá De mais de um milhão de reais Por conta da saída do técnico Antônio Oliveira Enquanto não pagar, o presidente do Cuiabá Não vai liberar o treinador português Então tem essas duas pendências Mas dito isso, ele segue treinando a equipe aqui Lembrando que o Thiago Kosloski, auxiliar técnico Que esteve à frente do Corinthians no jogo contra o Santos Foi demitido por alguns motivos, tá? Primeiro, porque o Antônio Oliveira já chega com três auxiliares técnicos Então não teria espaço para o Thiago Kosloski Segundo, ele chegou agora no mês de janeiro Aprovado pelo Mano Menezes Seguiria ali a mesma linha de jogo O mesmo estilo de trabalho Então não faria sentido mantê-lo na equipe Portanto, ele foi demitido Mas o que eu posso passar para o torcedor É que o treinador português já está aqui Resta aquela expectativa até o final do dia Para saber se ele será inscrito ou não E se estará domingo lá na Neoquímica Arena Na beira do gramado Se não, vai ficar em algum camarote, certamente Mari Lili, a gente volta a conversar então sobre o Corinthians E essas duas situações, tá? Do auxiliar e agora também do Antônio Dá explicações Cai sempre para ela Com essas histórias aí de pagamento De avisou, não avisou Caiu, não caiu Está no bicho, não está Ah, mas ela está sorrindo Está amigável Essa é a rotina de Lili Nascimento No Carnaval, hein Lili? Ei Bruno, beijo para você Amigos do estúdio novamente Fãs de esportes É aquele negócio, né? Amigos, amigos Negócios à parte Eu estou sorrindo aqui Porque o Corinthians me obriga a fazer contas E eu não sou muito boa nisso Mas vamos lá O técnico Antônio Oliveira Está aqui no Certejo aqui em Grava Ele comandou o treino Na manhã desta sexta-feira Inclusive os jogadores estão começando A deixar o centro de treinamento Ele comandou o treino Mas ainda não é certo De que ele estará à beira do campo No domingo Por duas pendências financeiras Do Corinthians, tá? A primeira delas é acertar O valor da multa Com o técnico Mano Menezes De mais de nove milhões de reais O Corinthians não tem esse valor Para pagar à vista Conversei com pessoas ligadas à diretoria Que me afirmaram isso E que vão tentar uma negociação amigável com ele Que é o quê? Tentar parcelar esse valor Mas o Mano Menezes pode até aceitar o parcelamento Conversei com pessoas ligadas ao ex-treinador Porém ele quer uma garantia jurídica De que a parcela seguinte vai cair na conta dele Senão ele não aceita esse acordo Por isso que ainda não foi assinada Essa rescisão contratual aí do Mano Menezes E aí em consequência disso O Antônio Oliveira não pode ser inscrito Mas não é só isso Vamos dizer que o Corinthians acertou agora Com o Mano Menezes Antônio Oliveira ainda não pode ser inscrito Por quê? Porque o Corinthians tem que acertar as finanças Também com o Cuiabá A multa do Antônio Oliveira É de mais de um milhão de reais Esse valor ainda não foi pago Melhor do que eu estar falando aqui A gente vai chamar a entrevista Que o presidente do Cuiabá O Cristiano Deu logo ontem à noite Logo após o jogo do Cuiabá Falando sobre essa questão Envolvendo o Corinthians Tanto com a chegada do Antônio Oliveira Quanto ao valor da multa Vamos assistir A situação do... O Corinthians só procurou o Cuiabá Na verdade eles nos ligaram Comunicando que tinham acertado com o Antônio Acho que eles... Faltou um pouquinho de respeito deles Devemos ter ligado para o Cuiabá E comunicado que eles iriam começar a negociar com o Antônio Não, eles nos ligaram Falando que eles já tinham acertado É uma praxe do futebol brasileiro Acho que é uma falta de profissionalismo Falta de respeito Porque o Corinthians é muito maior que o Cuiabá Mas o Corinthians não precisa desrespeitar o Cuiabá Nós somos desrespeitados nessa situação do Antônio Em relação à multa Até agora não foi paga Ninguém entrou em contato conosco para pagar a multa Parece que eles estão tendo uma dificuldade gigante Com o Mano Menezes Em pagar a multa do Mano Menezes Então assim Até agora não tivemos nenhum contato Em relação ao pagamento da multa Tivemos sim um contato do Corinthians Informando que tinham... Estavam negociando e tinham contratado o Antônio Não teve nenhuma negociação com o Cuiabá A gente está aguardando o pagamento da multa Porque enquanto não for depositado Nós não vamos liberar o treinador A multa é de 1 milhão e 40 mil reais Para precisar o valor para vocês Para não falar que eu fico em 1 milhão e 100 e tal A multa do Antônio era 5 milhões de reais Se ele não renovasse o contrato com o Cuiabá O contrato dele com o Cuiabá Venceu em 2023 A gente renovou agora no início de 2024 E caso ele não renovasse Seria 5 milhões de reais Então a multa Depois que ele renovou Ele já estava com o contrato vigente A multa foi reduzida para esse valor de 1 milhão e 40 É isso né Então esses valores ainda não foram acertados Nem com o Mano Menezes e nem com o Cuiabá Isso quer dizer que hoje Agora, neste exato momento A gente pode dizer que Antônio Oliveira Não estará à beira do gramado No domingo contra a portuguesa Mas lembrando que tem É às 7 horas da noite de hoje Para o nome dele sair no BID Então ainda há uma esperança Lembrando que ele ainda está aqui No centro de treinamento Claro, conversando com diretoria Comandou esse primeiro treino Ele que trouxe mais 3 auxiliares técnicos E também um analista de desempenho Foi por isso até que o Thiago Kozlowski Foi demitido na manhã de hoje Porque não caberia ali no elenco Na comissão técnica Já que já tem 3 auxiliares E também a ideia da diretoria Mudar totalmente padrão de jogo Filosofia de trabalho Aí, segundo a diretoria Não faria sentido mantê-lo aqui Conversei com pessoas aqui do clube Que enxergaram como uma troca natural Se vem outra comissão técnica A antiga precisa sair também, Bruno É, acho que... Essa é uma troca natural, né? Eu só não sei, ô Lili Só rapidinho Se não acertarem até às 7 da noite Quem que vai comandar o time no domingo? Tem esse nome? Não tem nem o Thiago mais É, porque não tem mais o Thiago A questão seria que, provavelmente, se não for confirmado aí o Antônio Oliveira E o Danilo, que está de férias, que comanda o Sub-20 Deve estar na beira do gramado, ali na Neoquímica Arena domingo Se não confirmar o Antônio aí, cancela as férias do Danilo Eu estou procurando uma informação aqui sobre o Thiago O Danilo Cancela o Carnaval, imagina Não é nem as férias, é o Carnaval Carnaval O Carnaval é sacanagem Estou pegando uma informação E pode tocar aqui É, ela está ainda em processo de apuração Bom, é mais uma questão, né, Mário Pereira Dessa de paga, não paga Porque a questão do Mano, como ali ele estava contando Você não precisa hoje fazer a transferência Você pode se acertar ali com o Mano Dar a garantia jurídica e beleza Paga quando eles se acertarem Mas o presidente do Cuiabá quer ver ali, ó Pingar na conta para liberar o Antônio Oliveira Coisa, né, o noticiário do Corinthians é uma loucura Porque é dia após dia Ontem a gente estava aqui falando sobre a prioridade De resolver a questão com o Mano Para poder inscrever o Antônio, certo? Para ele comandar a equipe Agora ele precisa pagar para ter o Antônio E aí sim, contar ele como treinador E resolver a questão do Mano é outra coisa Mas assim, somou mais um valor ali Para o Corinthians resolver agora A do Mano, ela parece simples, né Mas ela não é tanto assim também Porque o Corinthians já falou que não tem dinheiro Para pagar a vista Mas o Mano precisa dessa garantia Simples não é não A garantia, ela está difícil de ser dada Assim, o Corinthians está com dificuldade de caixa De controle de caixa De tanta coisa que acumulou nesse início de temporada, né? Então assim, é uma situação muito complicada Essa situação do pagar, não pagar, libera a multa e tal Ou é, foi a mesma do Garro, não foi? Não foi por isso que demorou a inscrição, não foi, Lili? Demorou para inscrever, para ele aparecer no BID Porque o Tajeres esperava a confirmação do pagamento da multa Não foi isso? Isso, o Corinthians atrasou Na verdade, assim, pagou dentro do prazo Mas deixou para pagar ali Praticamente no último dia Depois teve aquela questão lá dos impostos Mas por isso que demorou Quem nunca vai também? Vai, deixou para pagar ali no limite Não, isso não é problema O problema é quando dá juros e tal Eu estava pegando a informação que era do Tiago Kozlowski Porque assim, ele vem como indicação também do mano Só para a gente entender essa... Só que aí ele foi indicado exatamente para a comissão permanente Então independentemente do mano ficar ou não A indicação é que ele fazia parte da... De uma comissão De uma comissão Mas da antiga direção A direção alvinegra gostou do trabalho desenvolvido por ele E o promoveu auxiliar fixo da comissão permanente do clube Não, não, já da nova direção Porque ele terminou o campeonato do Curitiba É, ele chega agora Ah, sim Entendeu? Ele chega agora nessa direção com uma indicação do mano Foi aquela dúvida que eu levantei Ah, tá, não é que ele chegou junto com o mano Ele chegou agora porque ele estava na... Aprovada pela comissão do mano Aí eu entendi também Porque aí você bota o cara como alguém da parte fixa, né? Até... Isso é um... É um problema que não é tanto assim importante para o torcedor Mas dá uma queimada no currículo do Tiago Porque ele fica um mês e meio no clube Assim, é uma coisa meio estranha, né? A direção aprova e ele fica e dirige um jogo E não vai ter o trabalho de comissão permanente Levanta questionamentos, né? Porque você precisou substituir sendo até então funcionário do clube Então, assim, você vai passar por isso algumas vezes, tá? Porque mudança de treinador acontece, enfim Aí você vai, aí o time não desempenha E aí você é mandado embora Não é nem que você... Volta para a sua condição, né? Você é assim, não é de estar demitido Nada Você está fora do clube Ou que, é assim... Situações diferentes, mas mais ou menos até parecidas Com o que aconteceu com o Lúcio Flávio na temporada passada, né? Foi Mas é diferente, né? O Tiago... É... Teve um jogo e sabia que não ia ficar Ele estava como interino, né? O Corinthians agora tem que pagar duas multas, então Uma multa do que saiu e uma multa do que vai chegar Isso, do que ele vai contratar E a gente também... E é isso, tem que pagar mesmo Tem, claro E a gente citou o caso do Garro, mas foi pago, como a Lili contou Em outros casos não foram pagos, certo? Como do Mateuzinho No caso anterior, quando estava treinando e teve que voltar E o do... 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 Veríssimo Ah, sim, também Também Não é? E que foi anunciado e foi embora E agora... Só falta não pagar e o Antônio Oliveira voltar Não, e agora aquele patrocínio que cai 20 milhões, 10... São 10 milhões por mês, né, Lili? Isso, 10 por mês e tem mais a multa no total aí pra antiga lá de 40 milhões totalizando Que tem que pagar pra antiga Ou seja, o dinheiro vai começar a entrar de verdade da parte do patrocinador Mais ou menos em outubro Porque vai ter que pagar, se você for fazer a conta de 40 milhões aí, são 4 meses e 10 milhões que vão entrar Aí a gente para em abril Só que aí teve que pagar 10 milhões do Garro Do Garro, 9 milhões Aí vai, agora é o do Mano Então aí você já tira os valores Seis meses E com esse desempenho esquece valores de premiação Né, sabe, do campeonato que você vai atingindo metas ali Com esse desempenho do Corinthians Nem isso tem de extra, né? Ô Lili, não corre o risco não, né? De repente não dá certo, não pagar e tal E o... Lili consegue dar garantias pro torcedor É, garantia Lili Nascimento Fonte, Lili Nascimento diz Garantia que a Lili Nascimento falou no Sport Center que vai pagar Pronto É isso Sobrou pra mim, né? Eu não vou nem garantir aqui que vai pagar Mas o que a diretoria me informou é que está negociando E aí ainda há uma expectativa Eu tô olhando pra ver se o Antônio Oliveira vai sair, tá? Porque o treino acabou agora, mas são os jogadores E aí se a diretoria está negociando tanto com o Mano Menezes E que vai pagar esse valor pro Cuiabá Quando eu não sei, tá? Então não vou garantir Porque a gente já viu esse filme se repetir muitas vezes aqui no clube Mas assim, vou tentar agora não ser pessimista Sexta-feira de carnaval Tá bom, vamos lá Pelo menos, imaginando que assim, estamos num mundo real Em que as pessoas falam que vão fazer algo e elas cumprem com seus deveres Esse não é o mundo real Tá Esse é o mundo ideal Ideal, isso, o ideal do Corinthians Vamos lá O Antônio já tá trabalhando, já é um sinal positivo nesse sentido, né? Porque precisa pelo menos já ter o primeiro contato Quebrar aquele primeiro gelo e começar a trabalhar, né Marra? É Eu fico aqui pensando como o torcedor tá na casa dele Vendo tudo que tá acontecendo Tá odiando a gente Que a gente que tá levando toda essa É assim, a gente não tem Não tem muito o que fazer, né? A gente tá tentando até criar Imaginar situações que Minimizem a aflição do torcedor Porque eu já me peguei nessa época Sentindo essa coisa na pele Há muitos anos, sabe? De ver a imagem do meu clube sendo assim Motivo de riso E a gente tá tentando tratar essas coisas sem motivo de riso, né? O Corinthians precisa resolver essas situações muito rápido E sabe o que mais? Quando a Mariana enumera ali os meses, as multas e tal A questão é, tem que parar de acontecer isso Tem que, assim, acordar pro ano rápido Porque poderia a gente estar falando aqui apenas De um problema no campo Que tem que ser resolvido pelo novo técnico Não sei o que, tal, tal Mas não tem a menor garantia de que os novos problemas administrativos Não vão, de novo, respingar no campo Isso tem que parar de acontecer É alguém na direção Falar, gente, vamos Quem é o nosso volante aqui pra não permitir mais Que assine nada Que faça nada Porque isso pode dar mais prejuízo pro clube E ainda tem Quando o campo, que não tá bom São cinco derrotas Quando o campo não tá bom Mas ele vira melhor que as ações da direção Tem muita coisa errada É verdade É porque daí A gente tá falando do lado financeiro Mas vira um amadorismo Nas negociações Nos contratos Nas avaliações Porque, assim A gente não pode aqui afirmar Que o Corinthians Ou não vai pagar Ou não sabia desse valor Ou não tem esse dinheiro Então fica assim Ficar amarrando negócios Só com a palavra Em função de... E aí depois vai resolver Mas esse amadorismo Na maneira de fazer negócio Você contrata um jogador E aí você demora pra pagar Deixa pro último dia Conta com a possibilidade Do time adversário Que tava com o jogador Cobrar os impostos E aí... Enfim, você vai criando relações Que não te ajudam também Então você vai virando Um mal falado no mercado Por que eu vou negociar com você Sendo que você não é legal comigo? Foi o que o Christian disse Isso, exato Presidente do Cuiabá É isso Então, assim Ao invés da gente... A gente tem times que se relacionam bem A gente vê isso acontecer Libera mais... O Corinthians, ele tá virando Um péssimo negociador E não só isso Ele não consegue mais criar relações É, porque se não fossem esses casos De pagamento de multa Se tudo estivesse acontecendo Normalmente Ou como deveria acontecer Eu acho que o presidente do Cuiabá Negociaria de uma outra forma Sim Ah não, esse daqui vai pagar Tal, é do mercado E tem um agravante Do que foi falado pelo Mano Sobre o Cuiabá Sim Do Ranieri Querendo ou não Criou uma situação Entre Corinthians e Cuiabá Nesses últimos dias Faz com que o torcedor Espere do presidente Uma resposta assim Jogo duro Faz jogo duro E aí ele tá errado? Não tá Não tá Não, quando me pagarem A gente libera Não tem problema nenhum Ele até mostra Até uma humildade Quando ele fala assim Eu sei que Corinthians É muito maior Mas não é por isso Que eu vou ser desrespeitado Diferente do Corinthians O Cuiabá Tem uma gestão E um trabalho sério A ponta do lápis Perfeitinho assim Não se permite isso lá O presidente tem esse Esse ato de respeito De que o Corinthians É maior Enfim Mas o Cuiabá Ele trabalha muito direitinho Ele tá agora Conquistando as questões Pontuação Desempenho no Campeonato Brasileiro Mas internamente É um time que Tudo certinho ali Então Muito provavelmente Não tem por que abrir mão Assim Pro Corinthians facilitar E no fim das contas Tudo também é sobre Retórica Sobre o discurso O discurso que a diretoria Assume no início da temporada Nos permite achar Que não vai ter o amadorismo Que vai ter um jeito Diferente de tratar Que vai ter um jeito Diferente de negociar Que é o que mais criticava Da gestão anterior Por quê? A gestão anterior Nos deixou no buraco Mas então peraí É uma quebra Uma ruptura Uma mudança Um outro caminho Pro que era apresentado E aí Tá sendo vítima Das prós Já diria Vários filósofos Mas eu lembro Do Levi Hercupo falando A língua é o chicote Da bunda Da alma O Levi Hercupo falou da bunda Tá bom Do popô Ô Lili Bom Domingo o jogo é contra a portuguesa E aí é confronto direto também Ali na parte Na luta Olha só Na luta Contra o rebaixamento Do campeonato paulista Já que ontem também Com a vitória do Mirassol Por um lado ajuda O fato do Santo André Não ultrapassar o Corinthians Mas a situação dentro do grupo É desfavorável Para o Corinthians também Lili É totalmente desfavorável Porque o Corinthians teria Duas saídas Torcer para conseguir Alcançar Quem sabe Uma classificação No grupo C Ou na classificação Geral Para que outros times Não consigam pontuar E o Corinthians consiga Se livrar aí De um provável De um possível rebaixamento Agora o Corinthians Mesmo se vencer a portuguesa No domingo Na Neuquímica Arena Ainda continua sendo Ainda continua sendo O lanterna do grupo Porque a Inter de Limeira Conseguiu vencer Nos finaisinhos Ali do jogo Contra o Guarani Então conseguiu pontuar Aí o Corinthians Mesmo se vencer Ainda continua Lanterna do grupo C Mas aí acaba pontuando E melhorando Na classificação Geral O Corinthians que vai A campo Sem o Romero Romero que é desfalque E aí sem saber Se terá ou não Antônio Oliveira E aí o Danilo Só aguardando ali Pintar a notificação Para ver se o Carnaval Será de fato Cancelado Ele vai ter que comandar O time no domingo Eu às vezes Eu prefiro já saber Se eu estou de plantão Ou não Já me avisa O jogo que se tornou Tão importante O Danilo tem uma conexão Imediata com o torcedor É Nesse sentido Liga para ele Já cancela o Carnaval É fiel corintiana E olha só Após um mês Da contratação Do auxiliar técnico Tiago Kowalski Ele não aguentou E o Corinthians Decidiu aí Demitir O técnico Que foi uma Foi um pedido Do Mano Menezes O Mano Menezes Deu aval Para a contratação E hoje aí O Corinthians Determinou aí A demissão Do comandante aí Do técnico interino Tiago Kowalski Que não aguentou No cargo aí O treinador Teve um jogo Uma derrota E Como o Antônio Oliveira Trouxe três auxiliares Então a diretoria Do Timão Achou que não valeria A pena aí Manter O Tiago Kowalski Aí No Corinthians E foi demitido Na manhã Desta Sexta-feira Fiel Comenta aqui embaixo O que você acha do assunto E o Corinthians Está chegando também Com o reforço Do Igor Coronado Está tudo acertado Deve ser jogador Do Corinthians Deve ser anunciado Nas próximas horas O Igor Coronado Aí vem Para reforçar O meio campo Corintiano Nesta temporada De 2024 Para jogar Ao lado Do Garro Ele vem Com a ideia De potencializar O futebol Do Rodrigo Garro Ele é muito elogiado Aí na mídia O Igor Coronado E deve ser sim O novo reforço Do Timão Inclusive Ele escolheu Jogar no Corinthians Fiel Foi ele que quis Jogar no Timão O empresário dele Até relatou Que era um sonho dele Jogar no Timão Mas o Corinthians Precisa resolver Primeiramente Essas situações Aí nos bastidores A situação Está complicada Está difícil O Corinthians Está devendo todo mundo Eu sei que o Duírio Acabou com o clube É que o problema O que aconteceu De verdade É que quando os caras Tomou posse Os caras começaram A prometer muita coisa Eu tenho certeza A culpa não é Do Augusto Melo Assim Toda né Toda No geral Ele tem parcela de culpa Por essas bobagens Agora do começo Mas eu sei Que ele pegou Uma herança maldita Da renovação E transparência Acabaram com o time Aí os caras Já chegou Tomando posse Prometendo Mundos e fundos E agora Está começando A quebrar A cara Mas eu acho Que ainda dá tempo Dos caras reaver Eu sou totalmente Fora Rubão Totalmente Fora Rubão Já era para ter demitido Ele quando Ele falou Acabou a farra Que ele está pagando Com a língua Desse cara A gente está pagando Com a língua Desse cara Do lado Do Augusto Melo Que ele falou Que acabou a farra Depois que ele falou Aquilo O Corinthians Só vem Se afundando Cada vez mais Mas vamos torcer Para o Corinthians Já retomar As vitórias No domingo Contra a portuguesa Fiel Comenta aqui embaixo O que você acha Dessas situações Do Corinthians Eu vou ficando por aqui Qualquer novidade Eu trago aqui no canal Tamo junto Forte abraço E vai Corinthians Tchau Tchau